É aniversário do Dom Atacadista, e o preço baixo é o nosso maior presente. Tá ali rapaz, quer ir pra gaiola? Chega pra cá, dá mais pé. Quer ir lá pra gaiola? É a cambeli scanal. Ó. 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 Vamos para a gaiola, vamos. Vai, eu vou lá pegar a tenélia. Vamos lá, vamos lá.